Nesse país tão distante O cheiro à terra queimada São milhares de crianças Comintas sem terem nada O tempo parou pra elas Não sentem sabor a pão Há moscas que pousam nelas No calor que as toma o chão Quem vem comigo Dar as mãos à moça livre Quem vem comigo Dar-lhes um pouco de amor Quem vem comigo Leva a mão à moça livre Calar a fome Aos que sofrem a dor Olhos que evitam o medo Sem saber por que razão Não conhecem o brinquedo Nunca foi a sua mão Naqueles lugares isentos Com sol de cada dia O tempo guarda o tormento Do viver sem alegria Quem vem comigo Dar as mãos à moça livre Quem vem comigo Dar as mãos à moça livre Dar as mãos à moça livre Dar as mãos à moça livre Quem vem comigo Quem vem comigo Quem vem comigo Leva a mão à moça livre Calar a fome Aos que sofrem a dor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL